Opa, e aí, beleza? Meu nome é Arthur Diniz. O vídeo dessa semana conta com apoio ME Traias. Vamos comemorar o retorno dos rodeios com uma cela nova? Entra em contato, o Eduardo e a Mariana vão te atender super bem e você ainda vai poder sair por aí de cela nova. O contato vai estar aqui na descrição do vídeo e também vai estar aparecendo na tela agora. O vídeo dessa semana é mais um do Desafio no Limite. Rodei de 2019 que mais pagou no laço brasileiro. O competidor dessa semana é Lucas Santos, o paranense da Paraíso do Norte. Foi um dos quatro que ganhou o prêmio maior do laço. Vamos ver como é que foi a lida dele. Opa, calma aí. Antes que eu me esqueça, os vídeos no canal são toda terça e quinta às 18 horas. Então se inscreve já, ativa o sininho, sempre tiver vídeo novo, você vai saber. E dá um like, compartilha, manda para os amigos, faz o que quiser. Valeu? Bora para o vídeo. Seu número é 63. O tempo voa. Cabe a você ser o piloto. É Lucas Santos o nome do cara. Aí abriu a porteira agora. Aí prepara no Guilherme, né? Que já bota na forma o Alexandre do Vale. Aí me bola, galoto. Aí vem chegando o DJ Gila, matando a pau mais uma vez. Aí me bola, galoto. Ali abre a porteira, vai de novo. Aí vem fazendo olha só onde trabalha a cabeça no Marruco. Aí me bola, galoto. Olha no vilha dele. Olha no vilha do cara. Abre o bafora, botou a berra na mira. É boa, mano, acerrou. É boa porque... Vamos lá, vamos embora. Liberou. Bora, 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 Luquinha. Aí me bola, vem Lucas Santos agora. Aí abre a porteira, vamos lá, galoto. A 63, 64, 65, vamos lá. Ali abre a porteira, vamos lá, garotinho. Ali abre a passagem, ele vai trazendo agora. É Lucas Santos o nome do cara, já vai chegando o garoto agora. É Guilherme, já para abrir a porteira, vamos lá, Guilherme. Ali abre a passagem, ele vai trazendo. É boa, não vai dar, botou. Já para abrir a porteira, botou o Lucas Santos agora. Aí vem trabalhando, vamos lá. É açaí. A louca não bota. A louca não bota, ela vai, Lucas. Agora vai Guilherme, danque agora. Ali, bora, vem danque. Ali abre a porteira, botou, bora, danque. Ali já abre a passagem, mandou a mané. Tem que cerrar, tem que cerrar, tem que cerrar. Ajeita que é amarelo. É confirmando para mim, é negativo, não deu. É negativo, não deu. Quero ver trabalho, Lucas Santos. Amar a louquinha. Amar a louquinha, já para o Lucas Santos. Eu quero ver trabalho. Abriu, cruzou, raço, mandou a quadra. Eu quero ver trabalho, vai amar a menino. Esse jogador me disse que é legal, é 10, valeu. Vamos lá, 63, agora vamos, Lucas Santos. Eu quero ver, 64, agora chegando Guilherme, danque. Vamos embora, Guilherme, danque. Agora já vai chamando para a minha, 65. Para a minha, 65, agora já se prepara para a minha. Para a minha, 65, agora já se prepara para a minha. Amar a louquinha. 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 Agora vai chamando Guilherme, danque, alessandro do vale. Vamos lá, bola, 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 liberou. O Japão, vem chegando, vamos, guidank. Vamos lá, guidank. Vamos lá, guidank. Agora vem Alessandro, vem Juliano Costa. Depois do trabalho com o Dercinho. Vamos lá, vamos, bona, bota, almana. Vai serran, batendo, batendo, valendo. É boa, é boa. É boa, é boa. É boa, é boa. O Lucas não, o Lucas não vinha bem. Eu quero ver o Danque, agora vai chegando o Danque. A memória do Danque do Lucas já não volta mais. Dali, 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 para não tomar ali. É voltado, mandou, apontou, tirou, mandou, acorda lá. A encerranda do Lucas Santos. A liberou o portão, lá vai o Lucas Santos, já passou. Isso, para chegar ali já garantiram o GTA de retorno, o pessoal para onde que vai, porque está sujeito a sair fora o sistema. Já passou o Lucas Santos, lá vai o Guilherme Danque. Lá vai o Guilherme Danque, já vai, você mandou o Alessandro do Vale, vai goleando, vai julhando, vai alinhar, tem que alinhar. A boa do Alves agora bateu, vambora, lá vai Santos agora. Lá vai o Lucas Santos, agora vambora, vai para trabalho, agora prepara, vambora, vai Danque. Alô, Danque, agora vambora, Guilherme Danque, vambora, Guilherme Danque. Lá vambora, lá vai Guilherme Danque, agora vambora, vai preparando o Laçador. Lá vambora, vai trabalhando, vambora, vai se ajeitando, ali vambora, Calibre, ajeita, manda. Ali Calibre, ajeita, vambora, o Laçador. Lá vambora, vai preparando, alô, Guilherme. Alô, Guilherme Danque, aí prepara, vambora. Aí prepara, vambora, vai chegar lá pra trabalhar Agora vambora, vai de novo, lá vai o lançador Ali começou a trabalhar, vambora, vai ajeitando Ali vambora, vai mandando, lá vai Lucas Santos Agora Guilherme Dunk, prepara Aí prepara, vambora, vai mandando Agora cadê o Guilherme? Vamos lá, Guilherme, eu quero ver mais ligeiro Agora vem a 5, eu quero ver o do Vale Aí vem Juliano Costa, agora já bora, chegando pra nós também Trabalha comigo, trabalha comigo, meu amigo Fala comigo, bebê Aí fala comigo, bebê Olha a pista, Luquinha Olha a pista, meu irmão, isso, garoto, valeu, bateu, valeu Vamos embora, vem Guilherme, eu quero ver o número 65 Agora chegando pra nós, na boca do vento Agora cadê o Luciano do Vale? Alessandro agora, vamos, Guilherme, vamos, Guilherme É Juliano Costa, agora vai chegar, vamos, Juliano O Alessandro não vai mais Olha, abri a porteira, botou, já vai chegando mais Olha, abri a porteira, botou Vamos lá, vamos embora, vamos, garoto Guilherme Dunk, já trabalha por ali Aí vem Lucas Santos, esse é o ali, esse é o trabalho Esse é o ali que eu ajeito Vamos embora, cadê o homem do coração do Rio Grande Manda Dá pra mais uma Boa, 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 linda, 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 linda Linda, sensacional Linda, sensacional Vamos embora, vai chegando por ali, agora três, eu acho Agora Lucas Alves e Lucas Santos, ali eu quero ver agora, vai chegando, passou de boa Ali cruzou de boa, ali passou de boa Ali eu quero ver Lucas Santos, agora vamos embora, Guilherme Dunk Vamos embora, Guilherme Dunk, vamos embora, Guilherme Dunk Vamos embora, Santa Maria Vamos embora, Santa Maria Vamos embora, Santa Maria Agora mandou, tem trem Vai chegar o pé do Ney, embora a pé do Ney não vai descer, pega uma das bolas, mas a batadeira do meu Faraná vai descer agora. Embora o céu do trepado, vê ação pegando, olha como o bocadinho é escaneirada, não viria nele. Agora o Luquinha, agora o Luquinha não perde o tempo do boi, não perde o tempo do boi. Vamos lá, pô, esse negócio, eu tô direto na frente, aberta. Vamos embora, minha Santa Maria vai chegando para ali agora, meu Deus, lotado o canal. O canal não tem mais lugar pra se inscrever. Aí chegando para ali, passa de 7 mil acessos nesse momento. Troca, 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 trocou. O Guilherme! Aí vai, ele agora botou, a armada dele vai trabalhando, vamos lá, garotura, vai Guilherme Dedônia. Abriu a porteira, botou a armada, Alemã Chavoneiro vai trabalhando, agora é ponto sensacional, é boa. Aí vem Danca agora, aí trabalhando o Lucas Santos, o Guilherme Danca, lá vem o Alessandro do Vale. Aí vem o Alessandro do Vale, abriu a porteira, botou a armada, agora trabalha, vamos lá, garotura, vai Lucas Santos, agora mandou. Aí cortando o meio do rastro, aí cortando o meu teu e o nosso, o Paraná. Trinta e duas armada, Lucas Alves, vamos embora, carregando, levando, agora mandou, é boa. É boa, armada, Lucas Santos, agora cadê o Danque? Lá vem o Danque das missões, vamos embora, da Santa Maria, da Boca do Monte, agora, Danque. Vai viajando, mandou, trabalhou, ajeitou, é negativo, no destinho. Lá vai Marcos Dates, agora, vamos embora, me deve o Danque, e me deve o Lucas Santos, agora, autorizado. Lá vem o Lucas Santos, agora bicho do Paraná. Lá vem o Lucas Santos, agora a sensação não é boa. Aí vamos lá, Lucas Santos, agora vai chegando, vai trabalhando, vai ajeitando, Guilherme Danque. Lá vem o Danque, lá vem o Danque, lá vem chegando, lá vai a Santa Maria. Lá vai embora, vamos de novo, ali vai chegando. Aí tirando a aguinha do corpo, né, Tuduna. Lá vai chegando, lá vem chegando, é boa, tem a minha bandeira. Lá vem de novo, lá vem chegando, Lucas, lá vem para Guilherme. Lá vem o Danque, abre o mandolê, acorda aí do lançador do PH. Lá vem embora, Alessandro Duvalli, vai chegando, Guilherme, vai chegando, Alessandro. Lá vem o Guilherme, vamos, Alessandro, vamos, Guilherme, vamos, Alessandro, mais perto. Lá vem mais cerca da armada dele. Eu quero ver trabalho agora, Lucas Santos, eu quero ver Guilherme Danque. Aí vem Guilherme Danque, aí vem Alessandro. Lá vem embora, Guilherme, vamos embora, Guilherme, não gasto na poeira que nem onça a pegadeira. Aí bora, vai pegando, vai subindo, vai subindo a passarela, vai subindo a passarela da pista de um milhão. Aí vambora, vai chegando depois do Guilherme Danque, daí tu vem, Lucas Alves, beleza? Aí lá, vambora, aí lá, vambora, vai chegar para trabalho, vambora lá vai, Lucas Santos aí. Aí prepara, vambora, vem Guilherme Danque, prepara Alessandro Duvalli. Se não tiver no jeito, pode vir o Alessandro Duvalli, depois eu interrocaro o tubo o meio. Aí lá, vambora lá, vai trocar. Aí, 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 aí. Então, vambora. Se tiver no jeito, vambora lá vai, Lucas Santos aí. Aí prepara Guilherme Danque, Alessandro Duvalli. Aí prepara Juliano Costa, né? Assim, o Marcos Nath. Aí prepara o Hudson Araújo também, Alexandre Dutra. Aí prepara o Matheus Gavazoni, Ricardo Melo. Prepara o Edgar também, Edgar, é Éder também. Aí prepara o Éder, prepara o Rudard também, Rafael. Prepara o Gustavo Satori. Certo, só passando, viu gente. Algumas lançadoras já estão já desistindo E aqui a gente, a comissão Vem passando pra nós os homens E nós vamos simplesmente riscando E agradecendo Muito obrigado por ter participado Do maior duelo, do maior duelo do Brasil Vem bora Lucas Santos, pra mim da batida Vem bora no competidor Alô Guilherme Danque Vem bora Lucas Santos, agora no Guilherme Agora o Alessandro do Vale Vamos botar a máquina pra trabalhar Vem bora mais saltando o garoto Esse é o de Gengira Esse é um dos melhores do Brasil Vem bora mais trabalhando Vem bora da maluca Santos, agora vamos para Santos Abri pra lá fora, manda mais um armado Aí bora tem que encerrar Ali foi no cupim Aí baluquinha pra 78 Quem sabe enxerga ainda, meu moleque Aí bora pediu a pôr de receita com gana Vamos lá no milho de escadela Na beira da Nascente É pra tirar o ufo da galera Aqui ninguém tira o olho Ninguém pisca a bruna Já tá ruendo os dedos Vamos lá para ele A bora dele é boa É boa a armada dele Agora vamos lá Aí abri a quinquadésima volta Aí abri cinquenta Vem bora botou Aí vai ir Até os cavalos começaram a estranhar o dono Diferente O Noie vem pisando É mais um que vem pisando nos carcanhar Aí bora Lucas Santos Lá vai o homem do açaí Agora Agora Luquinha Agora já pode pedir Aí vem pisando nos demais também Agora Luquinha lá vai do paraíso do norte Agora viajou Olha a armada Embalou lá O bicho tá pegando por aqui meu irmão Aí é o Dante Vê pra mim lá O Dan não é, não é, não é É Lucas Santos ali Agora vai embora Vem pisando ali certo Querendo para trocar Lá vai viajando o garoto Vamos embora Vem para Lucas Santos É o nome dele Aí tu traz o galo da Santa Maria Aí tu traz o homem da Santa Maria Vem para Guilherme Daqui lá embaixo Saltou lá embaixo Ela vai trabalhando Lucas Santos Agora é o nome do cavaleiro É o nome do cavaleiro É o nome do cavaleiro É o nome do competidor Agora Vem para Luquinha Vem para Luquinha Vem para o botão No braço, no braço nele No braço nele É o nome do Guilherme Danck Alexandre do Vale Ai pedindo não dá para ouvir nada Não dá para ouvir nada Virou uma dizelândia Vai chegando Lucas Santos agora No virei da cabeça baixa No virei da cabeça erguida Se mirar demais Lucas Santos, se você não acreditar, Lucas Santos, se você não acreditar, Lucas Santos, não tem ninguém que vai acreditar por ti, meu irmão, é trabalhando garoto, é menino do norte do Paraná, é abelidoso, é conhecedor da armada do Gado Mocho, abriu pra fora, no bico do bale, ali a ponta, ali é boa novamente, lá embaixo, aqui já vem voando baixo, vamos trabalhando pra mim, novamente, lá vai descer na mangueira, ela vai descer na mangueira, ela vai viajando e trabalhando pra mim, novamente, lá vem na batida, alô, valeu, Guilherme Dunk, alô, Guilherme Dunk, prepara e se ajeita pra mim na batida, lá vem Lucas Santos, vem viajando, vem caprichando pra mim, aí vem Guilherme, vem Alessandro no vale Boa, é boa, confirmou, é boa, confirmou, lá vai Lucas Santos, já desceu, já desceu por ali, já vai, chama do Guilherme, é Guilherme Dunk, vamos embora Dunk, esse aqui vem com uma atrás, já desceu, ele bateu, valeu sensacional, ela vai Lucas Santos, aí, de 58, ela vai, vai mais uma de 58, agora prepara, ela vai Lucas Santos, agora, vai preparando Luquinha, ela vai pra cá, agora, mira na orelha, mira nos olhos, porque na orelha passa por cima, ela vai, agora mira no olho, ela vai, agora, vamos embora,한다, Guilherme Dunk, aí voando baixo pra mim, novamente, já vem na batida, alô, Guilherme, bum Com 100% também no bolão. Vamos embora. Alô, limite. Ali cortou, diz, tá bom, quem chega ali, a ponta ali é boa. Alô, Guilherme Dunker, pra mim, na batida, vem embora Guilherme Dunker. Vamos voar, no baixo, vamos voar, no baixo, vem embora, mohaneiro. Ah, no Luiz Paulo, ali a ponta ali é boa. O meu paladão, o clube manda as balas, vai batadeira. Aí, minha cena, nem machu, boi, minha escanela, não gosta de jeito, não lembrado. Vamos lá, vai cascando pro meio, ele vai carregando, boi. Vamos lá, domina uma parada, agora ele já não erra mais. Abriu o mandado, maçorei, maçorei, lá vai o Guilherme. Lucas Santos, me chamando o Lucas Santos agora. Lá vai o Lucas Santos, eu quero ver agora. Eu quero ver agora, eu quero ver agora, eu quero ver agora. É uma atrás, Lucas Santos, tem uma atrás. Pelhando e pelhando forte, é o Paraná. Ah, vai o Lucas, agora já trouxe a chapa branca, 14 milhão por ali. Pertinho do boi, eu quero ver. Eu quero ver Guilherme Dunker, eu quero ver Guilherme. Não pode nem sonhar com o erro, lá vai o Lucas Santos. É Guilherme Dunker, agora chegando pra cá, vamos lá. Abriu o Azeito, abriu pra fora da fronteira do 100 metros, mandando ali a corda lá. Vamos lá, Lucas, vamos lá. Lá vem o Lucas na boca do Beto, vamos só liberando a pista. Sim. Aí liberando a pista, vai embora. Aí vem o Paranazão. Aí vem o Paraná, o Paulinho, o Paraná. Aí vai o Ferro aí, abre nessa boa, voltou. Aí subiu na bandeira, vai confirmando. Aí vem o Lucas Santos pra empatar com os líderes agora. Aí vem o Lucas Santos, essa é a Armada. Essa é a Armada, o Guilherme, a Capricha, agora no Guilherme. É pra empatar agora. Vai começar a mandar no jogo também. Vai mandar no jogo, Luquinha. Lucas Santos aí. Lucas Santos, Lucas Santos. É um dos líderes que tá mandando no jogo, Lucas Santos. Tá lá tua esposa, tá lá o tio Fernando assistindo. Alô, tio Fernando, vem ligado em Paraná, isso do Norte. Aí ligado com o tio Carver. Abriu, destapo, voltou, vem do Levan, que agora. Ele vai do Tenta e do Laço agora. Abriu, abriu, destapo, voltou. Olha a Armada que botou. Sai, poupa, Norte. Aí embora, garoto. Aí vem ele. Abre a fonteira, deixa trabalhar. Aí embora, Luquinha Santos, lá vem ele e trabalhou. Aí vem ele, vem boi. Aí vem ele, vem boi. Aí vem ele, vem boi. Deitou. Meu Deus. Alô, família Vizoto. Vai descendo, vai descendo o parceiro doutoral. Vai descendo o Lucas Santos. Vai descendo a máquina de pegar boi. É lançador. Perdeu do anjo do começo pra jogar mais. Vai no boi, vai no boi, vai no boi. Tem que chegar. Aí vai abrir a ponteira. É o Lucas Santos. É o nome do cara. Vamos embora, nome dos melhores lançadores do Brasil. Vai trabalhando a água dele. Ele é da marca Jacobowski. Vai abrindo. Abriu, mandou. Um abaixo, dois acima. É o caminho do... Aí vem o homem da terra rica. Aí vem ele agora. Explode o portão. Aí embora, vim de um lepô. Ele representa o azul e branco. Alô, Vizoto. Alô, Fernando Vizoto. Alô, Abril, meu Deus. É o simples que o que ele conquistou foi no lobo do cavalo. A história nunca mais vai ser a mesma, Lucas Santos. Depois desse final de semana. Pra cima do boi. Pra cima do mago. Quando vem trabalho. Aí pega no tempo do boi. Abriu pra fora. Mandou é lançador demais. Aí vem ele, o chapa branco. Agora viaja na mesma magia que ele. Olha a sincronia de cavalo e cavaleiro. Alô, meu irmão, vai ser o mundo. É Lucas Santos, o nome dele agora viajou. Ele caga no cavalo dele, não foi. Tá no chupão, dá no milha. Alô, Abril. Luca Alves do Santos é o nome da fera. Vai descendo lá embaixo. É Lombruno, Vizoto. Vai descendo o braço de diamante do estado do Paraná. Hoje que trabalha o garoto. Esse menino perdeu duas armadas do começo. Ele não veio pra perder. Agora é hora. Abril a batida, cruzou e mandou. É lançador demais o menino do norte do Paraná. É a boa dele, vamos lá. Tem que... Eu conheço a tua história. Eu sei da tua jornada. Eu conheço um pouco do teu sonho. Pega esse boi. Pega esse boi. Hoje que trabalha a égua do garoto. Abril o meu dolo, Lucia. Aí vem Lucas Santos. Aí vem ele. A égua dele é um show. Olha a sincronia desse conjunto do cavalo, o cavaleiro. Vamos embora, Chamei. Aí vem ele, Ana, vem chamando. Agora 79 e a volta. Vamos embora. Capricho Abril o que é. Vamos embora, Chamei. Olha a pista. Olha a pista, Denk. Olha a pista, Guilherme. Olha a pista, meu irmão. Segura pra mim os demais. O norte do Paraná traz o garoto. Com a boa sorte e o bom trabalho. Pra cima do boi. Vamos lá. Vamos lá. O cheiro do meu trabalho vai para garoto. Ele foi galopo e ele foi junto. Ele foi até a ganaruca do boi. Vamos lá, Luquinha. Vamos lá, Luquinha. Agora pela sua história. Agora pela sua história. Sabe, Lucas Santos, aquela mesma terra rica que viu você sendo criança, sendo você um moleque, viu você jogando bola, viu você andando de bicicleta, fazendo as peripécias de uma criança. O mundo passou e o tempo também. Você se fez homem, você hoje se fez um pai de família. Hoje, onde você formou uma família com a Bruna Visoto. E eu quero te dizer mais. Hoje você representa o gigante azul e branco, o paraíso do norte. E eu tenho certeza e você também. Que essa hora o Fernandão, o Fernando Visoto, viu Luquinhas? Deve estar emocionado através das lentes do canal e a sua esposa ajoelhada rezando. Boa sorte, irmão. Que Deus possa lhe guiar a cada pedida de brete. Quisera o destino com muita honradez. Cara, falar de ti é chover no molhado. Eu tenho orgulho de empunhar o microfone e vem pro abraço do teu pai, do teu pai. E aí vem, Cauã Bueno, o atual campeão do teu pai. Você é um menino de ouro. Pois ela é um garoto de ouro. Ao fronte ele, Brasil. Você merece ser adiante. E não... Valeu, Cauã! Valeu, Cauã! Parabéns, Lucas Santos! Valeu, Ibarosa! Fala, cara! Segura! Fala, Caiozinho! Fala, Caiozinho! Saiba que... Eles seguem te olhando e andando contigo. Amém. Como eles faziam? Lá, na casa... E como eles faziam? Levar o menino franzino do mapa e a cabos negros pra cada rodeio. É uma história. E eu me orgulho de ter conhecido... Daiane de Ávila! Que lindo, Duda! E eu me orgulho de ter conhecido... A CIDADE NO BRASIL